Exercícios para mobilizar a sua coluna. Você vai conseguir mobilizá-la na primeira vez com uma faixa elástica. Pode ser de moderada, média ou leve. E assim, você vai descendo vértebra por vértebra, encaixando toda a sua coluna no chão, encaixando os ombros, esticando a perna. Você faz a mobilidade também com mais resistência. Sempre lembrando de, no final da postura, esticar a cabeça lá para o alto, como se tivesse um fiozinho te puxando para o alto. Três mobilidades, então. Com a perna flexionada, com a perna estendida, as duas com elástico e sem elástico com a perna estendida. No final de dez repetições, relaxe sua coluna para frente, alongando 30 segundos, ok? Outro exercício de mobilidade de coluna, pernas flexionadas. Faça força contra a sua coxa e a coxa contra a sua mão. Abrindo bem os cotovelos, encaixando seus ombros, vá relaxando sua lombar no chão, ao mesmo tempo que contraindo seu abdômen e olhando para ele. Faça também dez repetições. Exercícios para rodar a coluna. Vá descendo e olhando para a sua mão, contraindo seu abdômen e olhando para ele. Sempre relaxando os ombros, ombros fugindo da orelha. E assim você vai mobilizando sua coluna também, dez a doze repetições. Pernas flexionadas, vai rodar sua caixa torácica. Esse exercício dá muito relaxamento para a região torácica. Faça de dez a doze repetições e relaxe. Se inscreva no canal e receba novidades. Obrigada! E se inscreva no canal 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 e se inscreva no canal. Obrigado.